A estação do inverno nem completou um mês e ainda que a previsão seja de queda das temperaturas neste fim de semana, os lojistas de Porto Alegre já sentiram nas vendas a variação do clima. Por isso, eles decidiram antecipar as promoções. Pelo anúncio das vitrines, parece até que o inverno já acabou. Os descontos chegam a 70% em algumas lojas. Os agasalhos mais pesados, que não atraíram os consumidores, agora estão bem abaixo do preço. A intenção é vender as roupas que estão nas lojas o quanto antes, mesmo que isso signifique pouco ou nenhum lucro. Até porque no final do mês, em alguns locais, a moda primavera-verão já começa a invadir as vitrines. Aquela venda que deveria ter acontecido lá em março, já em abril, em maio, ela está represada, principalmente no produto de inverno. Então agora se faz promoções para beneficiar o consumidor. O benefício ao consumidor não se restringe só às roupas. Os calçados de inverno, como as botas, também estão com preços reduzidos. Mas é preciso pesquisar e, de preferência, pagar sempre à vista. Especialistas aconselham os consumidores a não se endividarem por causa das ofertas. Neste shopping de Porto Alegre, hoje foi dia de fazer compras para muita gente que não dispensa uma promoção. Realmente está bem mais barato, comprei. E as lojas estão com desconto porque aquele frio que estava todo mundo imaginando veio, ficou acho que só uns dois dias no mês passado e depois agora está um calorão mesmo. Eu comprei mantas de lã, que abrigam bastante o pescoço e, como eu tenho filhas jovens, elas usam essas jaquetas um pouco curtas, que não se abrigam tanto como um casaco mais forte. Então eu comprei várias mantinhas. Minha mãe vai vir agora nos casacos para comprar, mas está bom os preços, bem legal os preços. Pesquisou bastante, achou que tem bastante diferença. Tem, tem bastante diferença. A gente vai dar uma olhada até no centro, porque também no centro está mais barato ainda. O que dá para ver é que o pessoal vai para a fronteira comprar agasalho e aqui está mais barato que na fronteira. Quer dizer, está valendo a pena comprar aqui. Está. É bem interessante fazer compras agora, porque o inverno vai chegar, vai fazer frio sim. Nós ainda temos final do mês de julho, temos mês de agosto, fará bastante frio, chuva. Então, para quem puder, aproveita agora. Foi divulgada hoje a lista de filmes da Mostra Competitiva do Festival de Cinema de Gramado. São 48 filmes concorrendo nas categorias longa e curta-metragem, nacional ou estrangeiro. Entre os brasileiros, destaque para o filme Colegas, do diretor carioca Marcelo Galvão. No filme, três amigos portadores da síndrome de Down e apaixonados por cinema embarcam em uma viagem para visitar lugares e sensações que o trio só conhecia da tela grande. Entre os indicados a melhor filme estrangeiro, está o uruguaio Artigas, La Redota, que acompanha a história de um pintor escalado para fazer o retrato do herói nacional do Uruguai, 34 anos após a morte do revolucionário, e tendo como única referência um desenho feito por um inimigo de José Artigas. A 40ª edição do Festival de Cinema de Gramado, acontece de 10 a 18 de agosto. Os homenageados são as atrizes Beth Faria e Eva Vilma, o cineasta argentino Juan Campanella e o jornalista e escritor Arnaldo Jabor. Faltam ainda dois meses para o Porto Alegre em cena, mas amanhã já é possível comprar o ingresso antecipado para o espetáculo argentino Força Bruta, com apresentações do dia 15 a 22 de setembro no Pepsi On Stage. O ingresso custa R$ 60,00, a venda nas lojas Colombo, do Iguatemi, Praia de Belas e Barra Shopping Sul. O 19º Porto Alegre em cena acontece de 4 a 24 de setembro, com espetáculos teatrais em diversos pontos da capital. A programação pode ser conferida no site. A gente fica por aqui, uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto